Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do blog do DG, hoje um daqueles vídeos sobre um formato de entrevista, mas antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu quero sempre lembrar os senhores a se inscreverem aqui no nosso canal para receber a notificação de todos os novos vídeos, a inscrição é muito fácil, basta pressionar o botão inscrever-se logo aqui abaixo do vídeo e em poucos instantes esse procedimento está finalizado. Já fizemos algumas entrevistas aqui no nosso blog e o entrevistado de hoje é um amigo de longa data, o Marcos Ortiz, que está aqui ao nosso lado. O Marcos Ortiz, que é diretor da CIPLAN Control M, uma empresa muito renomada de software para cartórios, coordenador juntamente com a minha pessoa e também de outros aí do projeto da Academia Delguercio CIPLAN Control M. E o Marcos, eu já externei aqui para vocês em algumas ocasiões, o meu time que é o Corinthians, ele tem um único defeito que é ser santista. Olha só aqui, esse rapaz é santista, mas tirando isso, é um grande amigo e eu queria desejar primeiro as boas-vindas para o Marcos aqui no nosso canal. Obrigado, Arthur. Você falou uma das minhas qualidades, que é ser santista, né? Mas agradeço aí pelo convite para participar do blog do DG, que está bombando. Eu tenho acompanhado, tenho visto que o pessoal está se inscrevendo e está sendo um sucesso. Parabéns por esse projeto também. Obrigado, obrigado. E hoje eu trouxe aqui o Marcos para o nosso canal para a gente poder conversar um pouco sobre a nossa academia, sobre esse projeto voltado a difundir o direito notarial e registral. A academia já é um projeto que o Marcos é um entusiasta e idealizador há bastante tempo. E ela, antes de se cruzar com a minha história, da gente ter todo um projeto aí voltado a difundir o direito notarial, ela já existia e eu queria que o Marcos contasse como é que foi a concepção da ideia da academia. É isso mesmo, Arthur. A CIPLAN contra o M tem uma ideologia construída, onde a nossa missão, visão e valores, entre os valores, um deles está ligado com a disseminação do conhecimento. Então, quando nós criamos o projeto da academia SPCM, foi com o intuito de contribuir com a disseminação do conhecimento no segmento notarial e registral. Inicialmente, nós começamos com cursos técnicos, informações técnicas, conteúdos sobre os produtos que a nossa empresa comercializa, treinamentos no uso dos softwares para os nossos clientes, fizemos dezenas de eventos online, que a gente chama de tira dúvidas online para treinamento à distância. Mas, desde o início, a gente já tinha a intenção de ter também uma área, um conteúdo voltado para o direito notarial e registral. E sabendo do seu trabalho, que você sempre fez, um lado muito acadêmico, e dentro das nossas conversas, eu acho que casou muito bem esse projeto, quando nós criamos, então, o curso Del Guerso de Direito Notarial e Registral, dentro desse âmbito da academia SPCM, e que, graças a Deus, tem tido muito êxito, né, Arthur? Nós temos hoje aí mais de uma dezena de temas de interesse de notários e registradores, e, então, é um projeto que realmente nos deixa entusiasmados, e estamos acelerando o fundo aí para gerar bastante novidades, né? Verdade. Bom, primeiro, acho que é importante dizer, quem não conhece a CIPLAN Control M, essa empresa que é muito conhecida na área notarial e registral, mas muitas das pessoas que estão aqui talvez estejam iniciando. Eu sou cliente da CIPLAN Control M há mais de 12 anos, o tempo que sou tabelião, sempre trabalhei, e recomendo bastante. O trabalho é uma empresa de enorme credibilidade, com uma baita de uma mão de obra, pessoas capacitadas, então, acho que é interessante fazer essa menção, aqui dentro do nosso vídeo, porque temos muitos tabeliães e oficiais que aqui estão. Os sites, tanto da CIPLAN Control M, quanto da Academia, vão ficar aqui ao final do nosso vídeo, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. E a Academia, eu fico feliz em ouvir desse encontro de projetos, porque ele foi muito importante. Realmente, eu tenho um trabalho de longa data com a área acadêmica, com aulas, livros, mas eu lembro que nas nossas primeiras conversas, a gente sempre falou e citou uma carência muito grande para aquelas pessoas que queriam conhecer mais a parte prática do direito notarial e registral, temas curtos do direito notarial e registral, porque ele é um direito que interessa não só quem trabalha em cartório, e hoje são milhares de pessoas trabalhando em cartórios em todo o Brasil, mas muitos operadores do mundo jurídico também querem conhecer esse direito, porque todo mundo usa um cartório, todo mundo, alguma vez na vida, vai precisar de um cartório. E acredito que a Academia realmente esteja acelerando o fundo, usando a tua expressão, porque a gente tem muitos cursos, muitos outros por vir ao longo desses próximos anos, porque é um projeto a médio e longo prazo. E eu queria, aproveitando mais um pouco a tua presença aqui, para saber como que você enxerga o futuro da Academia. Eu acho que a gente passou por esse início, essa aproximação, hoje acredito que tenhamos uma boa consolidação dentro do mercado dessas aulas para o direito notarial e registral. Como é que você enxerga o futuro da Academia? A gente vai continuar pisando fundo, vai diminuir? Como é que vai ser isso tudo para o pessoal que está assistindo? É, sem dúvida. O projeto está muito vencedor. Nós temos, inclusive, recebido alguns depoimentos que nos deixam muito animados, o pessoal gostando muito do formato, do conteúdo. Então, isso só nos incentiva a realmente continuar investindo e melhorando, trazendo pessoas que possam contribuir com outras vertentes da área do direito, com novos conteúdos. Apenas para o título de curiosidade, mais de 400 pessoas já assistiram cursos da Academia SPCM. Quer dizer, é um número muito relevante. Muito expressivo. Muito expressivo. Porque é um projeto novo. Sem dúvida. Então, isso mostra que nós estamos no caminho certo. O formato de ensino à distância é uma tendência em todas as áreas. A plataforma que a gente utiliza disponibiliza muitos recursos para isso. Inclusive, os webinars ao vivo, que isso aí também tem tido uma aceitação muito boa, porque permite aquela interação, perguntas, tirar dúvidas ao vivo. Então, o que a gente vê daqui para frente é continuar nesse processo de geração de novos conteúdos e cada vez mais trazer temas relevantes e novidades para consolidar de vez o curso de Alguércio de Direito Notarial e Registral como sendo uma das referências no aprendizado e no treinamento dessa área do direito. Difundir o Direito Notarial e Registral. Essa é uma meta que eu acredito que nós tenhamos em comum e que movimenta a gasolina da nossa academia, ou o diesel, ou a energia elétrica, em termos de proteção ao meio ambiente. E eu quero dizer também, pessoal, antes de encerrar a nossa entrevista, que para vocês que querem conhecer a academia, há um curso que eu mesmo gravei na nossa plataforma sobre os 10 anos da Lei Federal 11441, escrituras de separação, divórcio, inventário e dissolução de união estável. Esse curso é 100% gratuito, basta você entrar no site da Academia, que aqui ao final do vídeo estará junto com o site da CIPLAN, e lá você tem condições de assistir sem qualquer tipo de custo esse material, para ver se de fato você está vendo aqui o que a gente fala com o disco à realidade e com base nisso se inscrever em tantos outros cursos que estão lá. Marcos, muito obrigado pela participação no nosso canal e deixe uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores. Agradeço mais uma vez o convite e também reforço o convite para todos conhecerem esse projeto da Academia SPCM, www.academia.com.br. E a CIPLAN Control M, que está à disposição também para os notários e registradores e soluções de tecnologia, o nosso site é www.spcm.com.br. Pessoal, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, valeu!